Iiiiiiiiihihi Hoje é sexta-feira gurizada Dia de caçar De caçar aventuras Sou um caçador de aventuras Tão na noitada Fazendo farra É só locuras Aô amigo É banda elite E essa vai pra você Que também é caçador de aventuras Hoje é dia de esquecer os problemas As incomodações e injeções de saco Que aconteceram na semana É dia de encontrar os amigos Fazer aquele aquece Bebendo aquela cerveja bem gelada Ao solo de bandinha no último volume E por fim lotar todos os salões de baile Pra dançar a noite inteira Com as melhores bandas do mundo É dia de festar Quem vai festar Quem vai dançar A noite inteira Até o dia clarear Eu vou beijar E namorar Porque eu sou um caçador de aventuras Hoje vai ter Vai ter o que senhor Felipe? O que que tu tá falando aí? Nada meu amor Só tô aqui mostrando A nova música da banda elite E pedindo pra galera conferir o novo clipe deles Inclusive um grande abraço Para os amigos da banda elite aí Não disfarça Felipe Não disfarça Eu não tô disfarçando Eu acho bom mesmo Porque tu não vai arredar o pé de casa hoje Tu vai ficar comigo Nós vamos assistir o Globo Repórter E vamos comer rapadura É isso aí então Burizado Um abraço pra quem é solteiro Vai poder sair Né Exercer o papel de caçador de aventura Vai poder fazer festa Enfim E um abraço pra quem vai ficar em casa Assim como eu Assistindo o Globo Repórter Na amargura Como é que é Felipe? Comendo rapadura meu amor Nossa que mulherzinha estressada Tá louco Obrigado Come Felipe Compassou Passou Passou Comendo Smelte Te amo E Desac